Música Momento do Ângelos, apoio, Loja Catedral Artigos Religiosos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus, se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos, infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. No dia 2 de novembro, celebramos o dia de finados. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos na ressurreição. A verdade central do cristianismo é a ressurreição de Cristo, base de todas as outras afirmações da fé cristã. Aceitar a ressurreição de Cristo é aceitar sua pessoa, sua obra, sua missão, sua glorificação. Cremos firmemente que, da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, viveremos para sempre com o Senhor ressuscitado. O próprio Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Ao celebrarmos o dia de finados, lembramos dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Eles continuam vivendo, pois para nós que cremos, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. São Paulo nos diz, Sabemos com efeito que quando a nossa morada terrestre, a nossa tenda, for destruída, teremos uma habitação no céu, obra de Deus, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. O dia de finados nos coloca diante da realidade da morte. Esta não é o fim, mas a passagem para o definitivo. Visitar o cemitério, levar flores, acender velas, fazer orações, são manifestações de fé e demonstram que cremos que a vida continua. As flores simbolizam o nosso desejo de que as pessoas que partiram alcancem a felicidade eterna. As velas, que estejam na luz, que não se apaga. E as orações, nossa intercessão e comunhão, pois todos nós somos filhos e filhas de Deus. A celebração de finados, portanto, não termina num túmulo, num cemitério, mas para o cristão, a ressurreição é a plenitude da própria vida. Uma vida que não termina, mas apenas se desloca para um posicionamento muito melhor. Sai do tempo e entra na eternidade. A Igreja Católica, em sua tradição, com base na Sagrada Escritura, sempre valorizou o respeito ao cemitério, o sepultamento com dignidade, as manifestações junto aos túmulos, como flores, velas acesas, cruz, e, sobretudo, a oração em favor dos que partiram. Cremos que há uma unidade entre a nossa vida e a vida dos que morreram. cremos na comunhão entre todos os membros do corpo de Cristo. Cremos na vida eterna, cremos na feliz ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.